Olá galera do Stilingue, hoje eu vou contar pra você nota 10, saí pra minha caminhada e como eu fui muito longe eu pedi uma carona, eu pedi uma carona do filho pra me levar até um destino pra de lá eu ir andar onde eu vou andar agora no meio de uma mata e simplesmente como eu saí de carro eu esqueci meu chapéu mas duas maneiras de improvisar galhos e árvore galhos e árvore que eu já improvisei algumas vezes que não é a primeira vez que eu esqueço né e hoje eu tinha uma sacola plástica e depois vou mostrar pra vocês como que eu não vou nem mostrar, vou falar, eu peguei um cipó espinhoso e fiz uma argola e coloquei dentro da sacola plástica, às vezes eu não posso encostar esse espinho no corpo porque ele é bem né, bem agudo os espinhos bem apontadinho né, mas eu improvisei porque ele ficasse no meio do plástico, então tá aqui meu chapéuzinho improvisado, é isso aí eu tô passando lá de uma mata aqui de 170, 175 hectares, é uma mata bem grande, essa mata tem muito vestígio de onça pintada, onça parda, javali, a quantidade enorme que tem de javali aqui é muito grande porque é uma mata que tem dois rios que passa dentro dela, dois córregos né, então tem muitos animais, paca, cutia e então as onças elas tem muitos alimentos aqui né, vou parar aqui um pouquinho tirar esse chapéu espinhoso da cabeça, mas é isso aí, tem que improvisar né, você não pode deixar o sol bater diretamente em você tá, eu tô aqui do lado, vou mostrar pra vocês uma lavoura de amendoim maravilhosa aqui, que é o que tem muito na região né, e por incrível que pareça essa árvore que eu tô do lado dela aqui, essa árvore aqui é a famosa leiteirinha que proporciona aquela, aquela forquilha maravilhosa que eu tenho tantas ali né, tá, mas é isso aí galera, galera, eu vou continuar caminhando e fazer uma caminhada, vou gravar uma caminhada hoje no meio da mata, tá, depois provavelmente vou fazer um chapéu de arbustro ou pedir resgate, o que for mais prático, é isso aí galera, vamos caminhar que tem muito chão pela frente, muita mata pela frente como eu havia dito agora há pouco, é, aqui tem muito javali, aqui já mostrei o rastro do cachaço que passou por aqui e entrou, aqui tem uma trilha deles, eles entram aqui, tá, então essa mata tá cheio, cheio, cheio de, desse javaporco, olha as pegadas dele aqui, pesadona aqui que passou aqui, né, vem do meio do amendoim, tá, mas é isso aí galera, vou continuar caminhando aqui, nessa mata, muito fechada, muito fechada, né, é, que só tem um meio de, de entrar dentro dela é com facão mesmo, não dá pra entrar se não tiver um facão, tá, uma boa faca, um facãozinho pra você ir abrindo picada pra poder adentrar ela, tá, mas é isso aí, vamos continuar caminhando, que daqui a pouco eu vou adentrar ela, já vi vários rastros de cobra, tem muita cobra nessa região também, né, enfim, tem que ter devido os cuidados, vou mostrar pra vocês também, que eu caminho dentro dessas matas que tem as famosas onças pintadas aí, a onça pálida, é, eu caminho arrastando a corda de nylon, que eu sempre falo pra vocês, né, quem tiver dúvida, pode me ligar aqui, eu oriento como fazer, aqui tem mais um trio aqui, uma entrada aqui de javali, que é dentro, que é picada de javali, muito, 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 então tem as entradas deles no mato, eles tem os, os lugares que eles, lá dentro tem trilhas, né, então eles aqui, é, caminho limpo, mas eles tem exatamente o lugar de entrar, de entrar a mata, né, mas tá muito picado de rastro deles aqui, tem muitos javali nessa região, e aonde eu estou andando aqui, é interessante eu pensar da seguinte maneira, eu tenho que ficar ouvindo sempre, porque o, eu não tenho onde subir aqui, aqui eu tô do lado de fora da mata, não tem cerca, né, é, tem que me defender, né, da melhor maneira possível, né, não adianta correr, eu sei que ele corre muito, 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 muito mais que você, então, é ficar e se defender, com a boa faca que eu tenho, né, e, porque é a única saída, né, mas, eu tô, tô ouvindo, tô sabendo que não tem nada próximo, mas tá picada de rastro deles aqui, é isso aí, vamos continuar andando do lado dessa mata aqui, até eu poder entrar nela, que lá embaixo tem um lugar que eu consigo entrar nela, que é um pouquinho mais de abertura, tá, vamos nessa. É, galera, nessa mata já tô caminhando aqui há um bom tempo, agora achei aqui um trio de animais, então eu vou caminhar por ele, sempre com o meu estilingão, munição pesada de nove milímetros, de chumbo, né, pra uma emergência, é, mas não bastasse, também tem a minha faquinha, né, muito pesada, acho que ela pesa quase um quilo, tá, e ela é muito amolada, muito boa, pra que você possa, numa emergência, se defender, tá, e também pra abrir uma picada, numa emergência, mas eu vou continuar caminhando, que tem muita mata pela frente, sempre munido, do meu estilingão, e tem um de reserva aqui, tá, BRN, vamos nessa. Pra vocês terem uma ideia aí, galera, só pra vocês terem uma ideia do que é javali, olha o que ele faz aqui, olha, tudo isso aqui é terra tombada pelo javali, tá, tem muito javali aqui nessa mata, muito, muito, o vestígio dele aqui é bem, sempre, bem evidente. Vamos continuar caminhando, que tem muita mata pela frente. Cipoela aqui tá bravo, eu evito cortar o máximo possível de cipó, porque a natureza você tem que preservar ela, mas tem hora que precisa cortar um espinheiro, você passar no lugar que não tem outra alternativa, até eu uso uma boa faca, tá, mas hoje eu quero mostrar pra vocês o que eu tô puxando aqui atrás, uma cordinha pra me defender das onças, e quem tiver, quiser mais detalhes sobre isso, eu explico depois pessoalmente, assim, né, no telefone, né, pessoalmente não, não é pelo telefone direto. Liga do direct, né, esse, essa, essa cordinha de nylon aí com uns 12 metros, 15 metros, eu saio arrastando e lá atrás eu amarro um, uma argolinha de aço. Se tiver uma onça atrás de mim pra me pegar, ela vai ficar lá atrás, ela não chega até a mim, de forma alguma, em função, que ela não sabe o que é isso aqui. Não sei o que que ela pensa, mas ela não chega. Os mateiros todos usam cipó ou cordinha. E eu vou andar, porque tem muita mata pela frente, vocês vão ver a cordinha sendo rebocada. É, galera, hoje eu tô sem meu chapéu, esqueci meu chapéu, faz parte. Tô mostrando essa árvore aqui, que ela tem um cipó muito grosso aqui, e ela tem uma outra árvore atrás de mim aqui, que dá pra me encostar as costas e com a mão subir aqui até esse tronco que tem aqui, ó, pra poder se proteger de um provável ataque de um javali. Então, quando eu ando na mata, eu ando sempre observando, né, porque realmente é perigoso. Aqui tem muito javali, não é pouco, é muito. A presença deles é, então eu paro sempre, ouço pra ver se eles não estão próximos. Se tiver próximo, tem que procurar abrigo, porque o cachaça, se ele te atacar e você não tiver protegido, é morte certa, não tem jeito, realmente ele te mata, tá? Mas, pra mim, é um prazer gigante estar caminhando no meio de uma mata dessa, uma mata quase intocável, né, com muitos animais, onças, né, pacas, cutias, todo tipo de animal que tem aqui. Aqui tem o entrogamento de dois córregos, né, dentro da mata, e isso proporciona, vamos dizer assim, habitat de muitos animais selvagens, tá? Tem brejo, tem pântanozinhos, né, pras capivaras, então tem alimento pra todos os tipos de animais, ok? Mas aí eu já falei demais, vou caminhar. Hoje vou ter que improvisar um chapéu de... Eu improvisei na vinda um de plástico, porque o sol tava fresquinho, mas agora vou improvisar um de galho de árvore. Já aconteceu isso comigo, esquecer, esquecer a... A vestimenta, né, o chapéu, que eu vim de carro até próximo aqui, porque é muito distante essa mata, pra mim caminhar, vim e voltar, eu vou só voltar a pé. E aí foi quando eu esqueci o chapéu. É isso aí, galera, vamos caminhar. Muita prosa e pouca caminhada, vamos caminhar, que tem muito mata pela frente. Aí, galera. Olá, se você tem 72 anos, você fala de subir em árvore, subir em árvore, você consegue subir em árvore? Bom, eu sei selecionar aonde eu posso subir. Então vou mostrar pra você um caso aqui. Aqui tô vendo vestígio, aqui do meu lado, que eu tô bem próximo de um pântano aqui, de pegadas do javali. E são muito frescas, que eles fuçam o chão, você percebe que é coisa recente, né? E na mata eles andam de dia, de noite, fora da mata mais à noite. Dentro da mata eles não têm horário, ok? Então vou subir aqui pra vocês verem. Eu escolho o lugar apropriado. Então, aqui tem uma árvore inclinada, e eu vou tentar subir nela aqui, mostrar pra vocês que não é difícil, tá? Talvez a câmera não esteja me pegando como deveria, porque eu que filmo eu mesmo, é difícil, né? Tem que ter cuidado pra não pegar em galho seco. Se pegar em um galho seco, você pode... Ele quebrar e você cair, né? E se ferir, né? Então, aqui eu tô em cima. Se você subir um metro, o javali já não te pega. Eu tô aqui a bem mais que um metro, tá? Tô bem em cima, né? Aqui eu posso ficar tranquilo. E caso ele fique aí embaixo, falando desse que eu te pego, eu acerto ele com uma azeitona de... Um chumbo de nove milímetros aqui, com esse estilingão BR. E ele não vai gostar muito não, tá? Galera, é algo difícil de explicar, porque é prazerosíssimo ter essa visão que eu tô tendo aqui, tá? Subindo uma árvore no meio de uma mata, né? Aos 72 anos de idade, né? Mas se você tiver alguma dúvida de como preservar essa saúde minha, fala comigo, né? Eu tenho bastante, vamos dizer assim, fórmulas que me levam a se manter dessa maneira, enquanto lógico que Deus permitir, né? Que é ele que... Deixa eu tirar esse galinho na frente que tá se atrapalhando, aí. Então, até o próximo take, porque esse aqui, já vou pular aqui pra descer, né? E continuar minha caminhada no meio da mata, tá? Vamos nessa. É isso aí, galera! Não sei se deu pra ouvir bem, mas que eu tava mais distante um pouquinho, mas a ideia é essa, é mostrar pra você que é possível, né? E... O vídeo que eu postei sobre sobrevivência deu uma repercussão muito grande, porque... Por que que eu me... Eu já fiz o segundo vídeo que eu faço assim. Os dois foram embasados, um eu entrevistei uma pessoa que teve um acidente na Amazônia, e esse outro eu não entrevistei porque ele passou 40 e não sei quantos dias dentro de uma mata da Amazônia, perdido, sobreviveu por Deus, tá? Ele não tinha nada pra sobreviver. Ele não tinha facão. Ele não tinha estilingue. Ele não tinha trai de pesca. Ele não tinha nada. Então, quem sobrevoa a Amazônia tem que ter equipamento de sobrevivência. Valeu, minhas crianças! Meus irmãos, vamos nessa! Aqui tem muito chão pela frente, muita mata pela frente. Olha aí, galera! Eu tô hoje andando com chapéu artificial aqui, feito de galhos de árvore, porque eu esqueci meu chapéu. É isso aí! Essa aventura vai fazer a diferença pra vocês quando assistirem o vídeo. Vamos nessa! Aí, galera! Caminhando na sombra. É, se esquece o chapéu, tem que improvisar! Tudo é aventura! Tudo faz parte! Vou mostrar a minha sombra aqui, que bonitinho que fica! Já tô chegando no final da mata aqui pra ir, né? Daí aí eu pegar só beira de plantação de... de amendoim. Nós vamos nessa! Tá vendo a moita ambulante? Tá moita! Meu chapéu! E aqui andando... A pessoa fala, mas bonassa você anda de bota! É de botina! É de botina! E você pensa que é a botina das calas? Não! A palmilha é boa! Mas a botina é botina roceira mesmo! Botina não, né? Não pode ser pesada, tem que ser leve! Mas tem que ser bem encravuda pra você não derrapar! Mas é isso aí! Aí, meu chapéu de planta! E eu vou... Agora aqui, ó! Tá abandonando a mata aqui! Vou começar lá de baixo! Some lá pra baixo! Vai lá! Some! Desaparece lá! Aí ela vem... Opa! Engaguei! Aqui ela continua aqui, mas já no meio das pastagens! E eu vou por aqui beirando amendoim e uma plantação ali em cima de seringueira! Vamos nessa! Tem muito chão pela frente! Aí, galera! Agora vou mostrar pra vocês como o pessoal caça javali aqui também, além de caçar com fuzil e armas pesadas! Tá aqui, ó! Uma armadilha pronta pra pegar um javali! Com certeza, eles vêm à noite e põem a isca, né? É isso aí! Eu já vi duas aqui nessa caminhada minha! Vamos nessa! Tem muito chão pela frente! Vamos nessa! Eles deixam ela bem no meio do capim, assim, que o javali não perceber que é uma armadilha! O javali é muito esperto! Vamos nessa! Tem muito chão pela frente! Galera! É isso aí! E você quer ver como que eu estou andando? É isso aí, ó! Chapéu natural! Isso aqui fica uma lição pros largados e pelados que se queimam andando no meio de floresta! Olha que fácil de fazer um chapéuzinho, né? É, galera! Vamos nessa! Vamos levar de prosa aí e botar o pé na estrada! Aí, galera! Continuando! Ainda andar aqui do lado dessa lavoura de amendoim! Ali já começa o seringal! E aqui do lado esquerdo meu mais uma armadilha de javali! É isso aí! Sempre no meio de bastante capim! que é pra ele sentir, né? No meio natural dele! Deixa eu ver se tem algum javali pego aqui! Mas não tem não! Não tem vestido dele não! É isso aí! Vamos nessa! Vamos continuar andando! Deixa essa armadilha aí! Vamos de frente! que tem muito chão pela frente! Eu, meu estilingão BRN! Pra me curtir a natureza e curtir o estilingão dando tiros se possível de precisão! É, galera! O improviso deu certo! Andando já um bom tempo já algumas horas com chapéu de vegetação, né? Proteção do sol porque o sol tá de salamamona como eu sempre digo, né? E um sol pra cada brasileiro! E eu tô aqui, né? Protegido por esses galhos de árvore e sabe que não é nada mal? Quebra um galhão mesmo, né? É! Mas vamos parar de prosa vamos caminhar tem muito chão pela frente isso que eu chamo de aventura, né? Aventura selvagem Eu tô passando debaixo de uma sombra aqui a gente percebe a mudança da temperatura mas é uma sombrinha pequena É isso aí vamos nessa que tem muito chão pela frente, galera! que tem muito chão que tem muito chão Obrigado.